É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. Eu tenho pra falar pra você o seguinte meu amigo, hoje o negócio vai ser hipnotizante, você vai ficar hipnotizado no assunto de hoje, né? Hoje eu trago aqui pra conversar comigo o Christian, seja muito bem-vindo Christian, ele que é, trabalha com arte de hipnotizar, faz hipnoterapia, eu não sei nem como é que se fala, como é que é, hipnoterapeuta é isso? É, tem que ter uns três cursos pra fazer isso, pra falar tem que ter três cursos. Sério, imagina pra fazer isso. Não, 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 é coisa dos Greys. Dos Greys. Tchê, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite e fala-te primeiro, quem é que é o Christian? Primeiramente, muito obrigado Diego pelo convite, é um prazer estar aqui, eu tenho muita coisa pra falar sobre hipnoterapia, quem é o Christian? Bom, a pergunta que eu faço é quem é você? Quem somos nós? O que nós fizemos? Quem disse que nós somos o que somos? Mas eu sou hipnoterapeuta, a princípio, né? Eu acho. Getuliense? Getuliense, Getuliense. Já fiz muita merda nesse Getúlio, mas também já fiz muita coisa boa também. E atualmente eu tenho uma empresa, né? Tenho uma empresa e trabalho com a hipnoterapia e com a dependência química também e alcoolismo, né? Só que hoje o foco nosso aqui é a hipnoterapia, então vamos falar de hipnoterapia. É isso aí galera, o negócio é o seguinte, hoje o papo vai ser realmente muito interessante, tem um assunto que muitas pessoas têm dúvida, né? Acerca desse assunto, né? E hoje a gente vai tentar tirar todas essas dúvidas aí, mas antes eu queria chamar você pra assistir um minutinho Botoli. Fala pessoal, sou a Chayara da Botoli Veículos, tudo bem? Hoje tenho uma oferta imperdível para você, Polo Trek, por apenas R$ 80,990. Isso mesmo, R$ 80,990. Venha fazer um test drive e fechar o melhor negócio. É isso aí pessoal, vai na Botoli, passa ali que tem ofertas especiais pra você. A Botoli não tem só carro zero quilômetro, tem carro usado também de todas as marcas. E agora eu tô com fome, tá com fome ou não? Tô, opa, tô com fome. Veio sem jantar. Eu vim sem jantar porque eu já vi que dava um boia aqui. É, hoje não vai vir. É, tá bom. Capaz, imagina. Comida hipnótica. É, hipnotizar, tu faz o hipnotismo aí e a gente taca a barriga cheia. Exatamente. Isso, já começa o tratamento de emagrecimento. Exatamente. Tô precisando? Eu não sei. Você se sente bem? Não, ó, ainda que o Ricardo nunca deixe nós na mão, né? Então, amorzinho, pega a boia pra nós. O cara, tu sabe quando tem um mergulhador, né? Que vai fazer os mergulhos pra expedição, pra conhecimento. Eles sempre se jogam pra trás. Tu sabe o motivo pelo qual eles se jogam pra trás do barco? Quando ele senta na borda, ele se joga pra trás. Eu acredito que é por causa do cilindro. Não. Porque se ele jogar pra frente, ele cai dentro do barco. Também. Matar o cilindro. Ai, ai, isso aí, gurizado. Obrigado, equipe da Labodega, pelo lanche. E agora é o seguinte, tio. Eu consegui um presente pra ti. Opa. Como eu sempre consigo pro meu convidado. Opa. Eu tenho o costume de botar aqui embaixo e deixar aqui em cima já, né? Mas tá aqui, um presentinho do Pavilhão Criativo. Lá do meu amigo Maionese, do meu amigo Gabriel. Como sempre eles fazem essa parceria com nós, hein? Olha aí, cara. Aí tu abre e sai uma cobra. É, né? Não, show de bola, show de bola. Copinha. O capricho, né? Caprichado, caprichado. Não, os guris estão bem lá. Personalizado, hein? Muito bonito, cara. Lembrando que o Pavilhão Criativo reinaugurou a loja, né? No mesmo endereço, só com algumas modificações pra melhor atender o público lá. Que é na Arcângelo Giacomasi, na saída pra Erebango, na frente do posto lá. Não sei o nome do posto, que não é patrocinador. Se fosse, eu ia saber. Mas fica a dica, né? Tá? E fiquei sabendo que tu trouxe uma lembrança pra mim aí também. Eu trouxe. Foi um problema essa lembrança. Sério? Sério. Foi um problema, mas foi uma solução melhor do que o problema. Sim, é. Quando eu falei que tinha arrumado um presente e tal, vai dar o quê? Vamos levar o quê? E tal. E minha filha tava olhando, né? E ela agora virou empreendedora. Mas olha que idade que ela tem. Eu já tenho oito. Oito anos já é empreendedora. Eu já é empreendedora. A gente tem que apoiar isso, né? Porque é nessa idade que as pessoas são impulsionadas, né? Até os dez anos aí a gente tem que fazer de tudo pra impulsionar. E ela fez, né? Do seu próprio ateliê, né? Podem seguir ela aí no Ateliê da Maria. Boa, vamos botar o endereço dela aí pra eu só seguir, cara. E ela fez aí personalizado pra você. Mas muito obrigado. Olha aqui, ó. Amor, puxa a câmera pra mim aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Vamos olhar então o que que é. Vamos ver. Trazou feio os tambores. Ateliê da Maria. Cara, olha só. Amor, olha só o que que eu ganhei da Maria. Fala-te podcast. Hipnoterapia. Que bacana. Bota pra minha câmera aqui. Eu quero mostrar pro pessoal aqui. Vamos ver se vai enxergar ali, ó. Depois a gente vai gostar um videozinho separado. Olha que bacana. Muito obrigado, Maria. E olha o desenhinho que ela me fez também, cara. E brindes, né? E as balinhas, né? Ah, olha só. Pra cada pulseira, tudo que compra da lojinha dela, do ateliê, ela vai com bônus. Ela sabe disso, né? Tá no caminho certo. É o remarketing, né? Tá certo. É isso aí. Muito obrigado, Maria. Um abraço pra ti, Terezinha. E o seguinte, ó. No dia da criança, na semana da criança, a gente vai gravar só com criança aqui. E eu vou te convidar pra vir aqui gravar comigo. E ela faz mágica. Faz mágica? Faz também. Que maravilha. Então eu quero ver. Essa eu quero ver. Bom, pessoal. Então é isso aí. Agora já cedamos os presentes. Já jantamos. E agora nós vamos conversar um pouco. Tchê, hipnoterapia, hipnose. Como foi que tu conheceu? E o que que te fez pensar? Não, eu vou seguir isso aí. Digo, foi mais ou menos assim. Eu vinha numa questão de estudos de vários aspectos. E alguns deles me deixaram com bastante dúvida e curiosidade. E há uns seis anos atrás eu comecei a estudar por... Na internet mesmo, no YouTube, vendo algumas coisas de hipnose e hipnoterapia. Não tinha contato ainda, só hipnose. Passado por um tempo, eu comecei a ver que aquilo fazia um pouco de sentido na minha vida também. E as coisas, os exemplos que eu estava estudando se encaixavam comigo. Aí, de repente, num momento, eu comecei a praticar. Aí eu falei assim, cara, eu tinha um cara que ensinava no YouTube meio de graça ali. E ele ensinou algumas coisinhas assim. E eu disse, vou fazer igual pra ver o que que dá isso aí. E não é que funcionou, cara. E a pessoa conseguiu ali, fez aquela hipnose de palco, né? Ficou com mão colada, colou no chão. Esqueceu o nome, trocou os números. E eu disse, eu também consigo fazer isso. Aí eu pensava que era um poder, né? De repente eu tenho o dom pra isso. Não, isso não é dom. Não é dom também. E aí eu comecei a cada vez praticar mais e conhecer mais pessoas que queriam experimentar. E aí começaram a dizer que eu estava fazendo hipnose. E eu disse, pô, legal. Mas eu disse, mas eu não quero fazer hipnose. Era só pra brincar mesmo, né? E aí comecei a estudar outros hipnoterapeutas, outros hipnólogos na época, né? Eu nem sabia que tinha esse nome, né? Mas eu acabei estudando eles e vi que tinha muita coisa que podia ajudar as pessoas. E após dois anos praticando, assim, por coisa banal, só brincando mesmo, como hobby. Eu ouvi relatos e consegui ter contato com essas pessoas que tiveram fazendo um tratamento com hipnoterapia e o resultado delas. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, se isso é possível, por que não, né? E depois de muita pesquisa, pesquisando as melhores escolas do Brasil de hipnose e hipnoterapia, eu queria de hipnoterapia. De hipnose, eu já tinha entendido que não é a mesma coisa. Hipnose é apenas um estado natural da nossa mente. Hipnoterapia é um tratamento com base em ciência, utilizando a ferramenta da hipnose, que é uma ferramenta tão antiga quanto o mundo é mundo. E após esse tempo praticando e vendo como a hipnose já era interessante, eu falei, poxa, se a pessoa tivesse um tratamento, que eu pudesse implementar técnicas de hipnose, que são tão eficazes, junto com alguma coisa que fizesse sentido para a pessoa e transformasse a vida da pessoa, ok, foi isso que eu fiz. Então eu busquei a melhor escola de hipnose e hipnoterapia, né? Que é a OMNI. Ela fica em São Paulo. E eu fui para lá fazer o curso, né? Foram bastante dias, foram dez dias lá, direto, das sete da manhã, às onze da noite. Era imersivo mesmo. E com todo acompanhamento e mentoria depois, né? E quando eu voltei de lá, eu voltei transformado, porque lá eu passei pelo processo também. Sim. Todo terapeuta, não importa se é psicólogo, se é terapeuta holístico, se é hipnoterapeuta, para você poder tratar um problema, você tem que fazer tratamento também. E eu descobri muitas coisas dentro da minha vida que necessitavam tratamento. E foi justamente através desse tratamento mais intensivo que eu comecei a entender outras partes da minha vida. E comecei a me encantar pelo cérebro humano e comecei a estudar ele mais a fundo. Cada vez mais a fundo. E depois do curso eu voltei e eu já comecei, já abri uma empresa. E comecei a atender os primeiros clientes. E os primeiros clientes começaram a chegar e começou a ter resultado. E a minha clientela começou a vir por indicação da própria escola, que tinha um site, que é a OmniFind, até hoje, né? Se você vai lá e digita hipnoterapeuta na sua região, ela vai mostrar todos os hipnoterapeutas que tiverem por perto. E na época, não estava naquela fase do Pyong Lee divulgando isso em Big Brother, nada disso. Mas tinha muita gente já trabalhando, como o Rafael Baltresca e outras pessoas, Alberto Delísola. Então, são hipnoterapeutas e hipnólogos bem conceituados. E muitas pessoas pesquisavam isso. Tinha um alto índice de pesquisa no Google, no YouTube. E acabaram me encontrando. Então, a minha maior parte, os primeiros clientes que eu tive foram de passo fundo. Era uma grande clientela de passo fundo mesmo. Pouca gente de Getúlio. Alguns aí que foram até mim e fizeram o tratamento. Mas a grande maioria mesmo era de passo fundo. E aí começou, eu fiquei naquela, eu tinha o consultório na parte da frente da minha casa e começou a ficar pequeno e tudo aquilo. E fui pensando, fui pensando. E aí começou a vir gente de Erechim. E aí começou a mesclar passo fundo e Erechim. E aí eu tinha duas opções. Se eu for ir para passo fundo ou vou para Erechim. Para onde que eu vou? Onde que eu vou poder expandir melhor? E pela situação que eu tenho, minha outra atividade com a dependência química na Sogiasme, né? Eu tive que optar por mais perto. O passo fundo ia ser um pouco mais longe. Não dá muita diferença, mas no final você sabe que dá, né? 15, 20 minutos por dia, todos os dias, dá uma grande diferença. E acabei abrindo agora. Estou com a minha empresa lá em Erechim. Fica em frente ao Ministério Público Federal, perto do fórum ali. E eu comecei faz uns dois meses que eu fui para lá. Depois de ter fechado o meu consultório aqui em Getúlio. E comecei a lidar com a hipnoterapia cada vez mais profunda. Atualmente também estou fazendo curso de psicologia na Ideal. E está sendo bem interessante a experiência também. Até porque a gente já não está com aquela idade, né? De começar uma faculdade. Só que depois que nós fizemos a própria limpeza da nossa casa, conhecemos a nós mesmos, nós temos a possibilidade de entender que não existe idade para você aprender o que quer que seja. Desde que você goste daquilo que você faça, você vai ter opção e oportunidade sempre. E aí surgiu essa oportunidade de fazer a faculdade. E eu fui me dedicar para agregar ainda mais conhecimento dentro da área que eu já estudo, né? Eu estudo neurociência, estudo a psicologia. Já vim estudando antes, né? Mas também como uma profissão de psicólogo, né? E eu, claro, sempre utilizando a hipnoterapia. E está interligado, né? A psicologia, né? Está tudo junto. Está tudo junto. A mente humana é maravilhosa. Que, na verdade, se eu te contar... Você sabia que não existe mente? Não existe mente. Esse conceito está caindo por terra. Estão mudando os conceitos aí. É um conceito bem amplo. Já tem algumas pessoas bem influentes falando que não existe mente. Mente é uma coisa que foi inventada e tal para tentar entender. Mentira. É, mente é de mentira, né? Mas não, a mente, dá para dizer que quando começaram a descobrir neurônios, neurotransmissores, neurorreceptores, sinapses e tudo mais, né? Começou a ver que a mente mesmo, assim, quando se fala em mente, você só pensa num cérebro bugado, cheio de problema e diz, ah, vamos tratar o cérebro. Nossa, mas se fosse tão fácil, né? De entender um cérebro, né? E os estudos estão avançando e a gente tem que estar acompanhando, né? Temos que estar participando de toda essa evolução, até porque é o que eu escolhi para a minha vida, né? Mas a hipnoterapia mesmo, fazem quatro anos e meio, quase cinco anos que eu trabalho só com isso no consultório. Certo. E, tipo assim, eu sou leigo, tá? No assunto, né? Eu vejo a hipnose, não é nem hipnoterapia. Eu via, eu conheci a hipnose com o Pyong Lee, por exemplo. Ok. Só que tem uma diferença. A hipnoterapia para a hipnose de palco, assim, como é que tu pode me explicar essa diferença? Olha, hipnose, como eu te falei, é uma atitude mental. Você está com uma atitude mental propícia para aquilo. Ou seja, eu acredito, eu quero participar, eu quero ver as coisas acontecendo. E o Pyong, que por acaso é colega, né? Porque ele acabou, ele também fez o curso na mesma escola que eu fiz. Então, o Pyong é uma figura. E depois que ele terminou lá, ele já tinha um público e tal, ele começou a desenvolver alguns cursos de hipnoterapeuta, né? Dele mesmo. E eu não sei se ele está fazendo isso até hoje. Não tenho mais seguido essas informações por falta de tempo mesmo. Mas sempre que dá ou acompanha alguma coisa que ele faz, eu vejo que ele está sempre na rua, né? Então, assim, a hipnose, ela é praticada em palco, ela é praticada para recriação, como eu vinha fazendo. A hipnoterapia, não. É uma terapia utilizando a hipnose, tá? Então, assim, todos os fenômenos que nós acreditamos ser uma coisa de outro mundo, ser uma batalha de mentes, poder, não tem nada disso. A hipnose, ela acontece dia após dia na nossa vida. 90% do nosso dia nós passamos hipnotizados. Como eu estava te falando antes, você procura a tua carteira com ela no bolso. Você procura teu celular com ele na mão. Então, você faz um trajeto do teu trabalho até a tua casa, você não lembra nem por que rua você foi. Pessoas te chamam da rua, você não lembra que chamaram, não viram. E a pessoa diz, pô, mas eu te chamei outro dia, tu nem me viu. Ah, nem te vi mesmo. Isso é um estado hipnótico, tá? Você assiste filme, já assistiu filme de comédia? Você já deu risada? Sim. Já chorou? Já. Em comédia, cara. Também? Na verdade, era muito ruim, foi de chorar. Comédia romântica? Não, tô brincando. Tudo isso é mentira. Só que nós entramos num estado de atitude mental para que nós queremos nos divertir, queremos interagir com aquele filme. É como nós somos pequenininhos, a gente tá assistindo um filme do Sexta-feira 13, e aí eu lembro disso acontecendo comigo, né? Então, nós assistimos Sexta-feira 13 ali, o Jason matando gente e tal, e a gente tava com aquela vontade no banheiro e não ia nem a pau, né? E aí, o que a gente fazia? Acendia a luz, dava uma chacoalhada no pelego, e agora vamos, e assobiava, cantava uma música feliz pra disfarçar, e ia pro banheiro, mas ia com aquela sensação de, e vai que ele tá aqui, né? Cortando. É, exatamente. E voltava, era apagar a luz, olhar pra tela, toda a parte emocional voltava. Ficava com medo de novo, ficava ansioso, e era uma loucura, então, isso é hipnose também, é um tipo de hipnose acontecendo. Então, a hipnose, ela é uma atitude mental que ocorre a todas as pessoas, então não tem que ter medo de hipnose. Muitas pessoas chamam de outra coisa, né? Mas só que eu hoje generalizo, a maior parte das coisas que existem no nosso mundo é hipnótico. Toda autoridade que tiver sobre você, que impor uma ideia e você aceitar ela, hipnose você precisa o quê? Seguir instruções e aceitar sugestões. Toda hipnose é uma auto-hipnose, e toda sugestão é uma auto-sugestão. Por que toda hipnose é uma auto-hipnose? Quer ver, ó, Diego, bota tua mão no copo ali, ó. Parabéns, foi hipnotizado. E aí? Ah, mas só segui uma sugestão. Porque é uma auto-sugestão. Eu dei a sugestão, você fala, por quê? Pra quê? Eu não quero botar a mão ali. Só que quando você tá fazendo um processo de hipnoterapia, ou mesmo de hipnose, de recriação, você precisa seguir as instruções, senão não vai funcionar. O hipnoterapeuta, ele é como se fosse um GPS. O GPS do carro diz assim, vai, vire à esquerda. Você pode vir à direita? Pode. Vai chegar onde tu quer? A hipnoterapia é a mesma coisa. Só que aí entra o feeling do terapeuta, do hipnoterapeuta. Ou seja, pra eu tratar um problema, um caso complexo, eu vou ter que entender como que é... Primeiro, eu vou ter que entender de terapia. Todos os processos, tá? Eu vou ter que saber como conduzir essa pessoa. E eu vou ter que estar tratado. Porque já pensou ela contar uma coisa lá, a gente começar a fazer uma regressão, que é outro assunto que nós vamos tratar. Começar a fazer uma regressão e ela começar a me contar uma coisa triste e aquilo bater de frente comigo e eu começar a chorar com a pessoa. Acabou. Acabou. Acabou a terapia pra ela e eu vou ter que fazer terapia... Aí tu vai precisar a conta também. Exato. Então você tem que estar preparado pra essas situações. e saber que você, resolvendo os teus problemas primeiro, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Quando você percebe que você não pode me oferecer água, no caso agora você tem, mas se eu falar assim, quer um gole da minha água, Diego? Daí eu quero. Pô, mas não tem água. Como que eu vou te dar água, te oferecer água se eu não tenho água? Como que eu vou te dar paciência se eu não tenho paciência? Como que eu vou te ensinar alguma coisa se eu nunca percorri aquele caminho? Tudo que eu faço hoje na minha vida eu testo, primeiro em mim, muitas vezes. Muitas vezes. E esse teste que nós fizemos com nós mesmos tem duas formas de aprender. No amor ou na dor. Te falo que no amor não funciona muito, tá? Não funciona muito, é mais na dor. Você vai lá e diz assim, pá, mas isso aqui é um bom negócio, vai lá e toma ferro. Foi um bom negócio? Não foi, né? E aí, tu aprendeu como? Na dor. Aí você tem mais duas opções. Ficar martelando aquele passado ou seguir em frente. O que nós fizemos? Martelamos o passado. Porque tá condicionado. O nosso cérebro é condicionado a viver uma programação. E não tem nada desse negócio, tem reprogramação mental, esse negócio maluco assim. Cara, quem faz tá tudo bem. Como eu falei, é hipnose também. Ou seja, se eu dou a sugestão que isso funciona, você acredita que funciona? Cara, eu posso dizer assim, ó, kame-kame-ra, energia na tua cabeça e tu ficar curado do, sei lá, da tua maluquice. Entende? Porque você acreditou, você deu essa autossugestão. Então, assim, dentro de tudo isso que eu tô te falando, é pra te explicar simples que hipnoterapia serve para tratar problemas específicos. Hipnose é atitude mental que serve para várias coisas e existem técnicas para você fazer. Diferente de mágica, que também podemos fazer. Também podemos fazer. Muitas pessoas querem que eu faça mágica, né? Me procuram e dizem assim, Christian, eu tô com tal, tal, tal problema e daí eu deito na cadeira, eu fecho os olhos, você faz a tua hipnose. E depois da tua hipnose, eu abro os olhos, daí tu desacorda e eu fico curado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, mágica é uma coisa, ilusionismo é uma coisa. Hipnoterapia, hipnose é outra. Quer ver? Presta quietas mãos. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer o vivasso aqui. Aqui, vira ela. É aí. Assim, ó. Tu é... Destro. Sim. Tá. Vamos fazer assim, ó. Tu vai pegar agora este batom. Obrigado, Maria, pelo batom que ela me empresta. E eu acho que ela come, né? Porque é tudo mordido, mas enfim. Aí você vai fazer agora, aqui nessa mão aqui, ó. Você vai fazer um risco. Mas mostra pra câmera aí, ó. Mostra pra câmera. Aqui, ó. Aqui você vai fazer só um pontinho assim, ó. Só um risquinho. Isso. Aí. Aí agora, eu vou fechar isso aqui, que eu tô tudo lambuzado já com isso aqui. Mas enfim. Vou fechar. Aí tu vai ver o que que é ilusionismo. Agora tu fecha as tuas mãos. Tu é um cara forte praticando musculação, né? Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora tu vai pegar essa tua mão aqui, ó. E tu vai começar a esfregar. Forte aqui. Isso. Em cima? Não. Pode ser assim, ó. Até sair. Assim? Isso. Forte, forte, forte. Forte até assumir. Cacete. Isso aqui não dura muito, né? Mas enfim. Porra. Ou é tudo que é muito forte, tá? Pode tirar a mão. Olha aí. Ficou cheio de falha. Mas cara, eu acho que aconteceu uma coisa. E acho que não tava programado isso aqui, cara. Acho que tu fez tão forte, cara, que... Cara, na verdade... Vira a tua mão. Acho que transpassou, velho. Cara, tá vendo? Bota ali naquela ali. Isso é ilusionismo. Isso não é hipnose. É. Mas tu é forte, cara. É demais, eu acho, né? Eu acho que é por isso. Tu começou a esfregar o bagulho e soltou pro outro lado, cara. É, eu acho que é. Deve ser isso aí mesmo. Poxa. Enfim. Isso, isso é ilusionismo. Certo? Então, quando as pessoas começam a ver esse tipo de coisa, acreditam que a hipnoterapia é mais ou menos isso. Não, hipnoterapia, ela é científica também. Certo? Vamos colocar os pontos nos i. Não adianta você dizer que, ah, isso vai ser mágico. Nenhum tipo de terapia ou tratamento é mágico. Eu sempre recomendo a todas as pessoas. Eu não tô falando assim, vai lá e faça hipnoterapia com o Christian aqui. Não. Vai se tratar, cara. Tem ótimos psicólogos, psicólogas, terapeutas holísticos, seja o que for. Mas vai buscar conhecimento. Só não vai também se enfiar em gente que vai te fazer acreditar em... No etebilu do charlatanismo. É, no etebilu, né? No etebilu. No etebilu, né? Não vai querer ir atrás do etebilu porque não vai dar certo. Mas buscar um tratamento sempre é válido. Busquem profissionais qualificados. Certo? Que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum acaba vendo isso e diz assim, o cara fez uma hipnose comigo. Não, não é isso. Não é isso. Certo? Até um tempo atrás o pessoal foi visitar a Sujiasma, uma escola aí, foi visitar. Foi bem bacana. Então eu fiz com eles lá. Aí peguei umas meninas lá, cola no chão, faz as mãos ficarem coladas, faz os dedos andar e perder voz e tudo mais. E foi bacana. Esse dia eu tava andando na rua, o cara disse assim, ó. Falou pro amigo dele, aquele cara ali é das hipnose. E eu falei, por que tu diz isso? É porque tu fez lá com nós na escola. Eu falei, ah, tu tava lá, que legal, cara. Ele falou, fala alguma coisa pra nós ficar hipnotizado. Eu falei, cara, eu não preciso falar nada, vocês já estão hipnotizados, velho? Estão hipnotizados comigo, entende? Então essa é a grande diferença, Diego. Hipnose e hipnoterapia têm uma grande diferença. Mágica, ilusionismo, é outra coisa. Perfeito. E por exemplo, como que tu descreveria a hipnoterapia pra uma pessoa que não tá habituada? A hipnose pra uma pessoa que não tá habituada, não tá familiarizada com isso? Legal tu me perguntar isso, porque é uma coisa que eu também recebo bastante nas mensagens, nas minhas postagens, né? Como é que funciona e como é que começa? Todo o processo, ele começa com uma avaliação. Vamos fazer uma coisa bacana. Vamos fazer o seguinte. Todas as pessoas que assistirem esse podcast aqui, eu vou fazer um brinde aqui, pra ao vivo. Todas as pessoas que estão assistindo aqui. Se elas marcarem três pessoas e compartilharem o link, eu vou dar uma avaliação gratuita. As minhas avaliações, elas custam, tem o valor de 200 reais. Vai ser gratuita pra pessoa ir até lá. Vamos sortear? Vamos sortear. Vamos fazer um sorteio aí. E vamos colocar, essa pessoa vai ter uma avaliação gratuita. Tá? Perfeito. Regras do jogo. Marque três pessoas e compartilhe. Vai estar concorrendo. E já vai estar concorrendo automaticamente. Perfeito. Tá? Então assim, o primeiro contato comigo é através normalmente do WhatsApp, o Direct ou o Messenger. É marcada uma avaliação. Essa avaliação serve pra quê, Christian? Tem custo essa avaliação? Sim, tem custo. É o meu trabalho. Olha, então nessa avaliação eu vou tirar todas as dúvidas da pessoa, explicar tudo sobre hipnose, tudo como é que funciona, como é que funciona o modelo de mente de Gerald Kahn, que é o tipo de hipnose clássica, baseado em Gerald Kahn, que é o fundador da Omni. Explicar tudo pra que a pessoa se sinta confortável em passar pelo processo. através da avaliação é que eu consigo moldar um tratamento específico pra aquela pessoa. Todo tratamento ele é subjetivo. Os meus clientes eles nunca vão ter a mesma coisa. Então tem uma sequência que é sempre seguida, o método seguido, e através desse método que eu vou poder designar qual é o tipo de tratamento e qual tipo de técnica que eu vou utilizar pra fazer o tratamento. Lembrando que também muitas pessoas perguntam, você faz regressão, regressão é uma das técnicas da hipnoterapia, uma das, mas não é a mais importante, na verdade de longe ela é a mais importante, de longe ela não, tem outras muito mais interessantes e muito mais eficazes, só que em alguns casos específicos eu respeito sempre a subjetividade do ser humano. Então assim, o que funciona pra mim, pode ser que não vai funcionar pra você, pra mim funcionou, vamos supor, a regressão pra mim, mas pra você eu vou ter que usar uma outra técnica. O que que tem de errado? Nada. Ah, pra... Eu vi o vídeo do Pyong Lee, tem o fulaninho lá, ele viu o Michael Jackson, abraçou e chorou. Eu não consegui. O que que tem de errado? Nada. Nada. De repente ele não viu o Michael Jackson, não conseguiu abraçar. Mas ele sentiu o cheiro, vamos supor que ele conhecesse o cheiro do Michael Jackson, ele ia sentir, sentiu o cheiro, e você não conseguiu, você só conseguiu ver. Então os nossos sentidos estão ligados às questões da hipnoterapia. Então, nesse processo de avaliação, que é feito todo, toda a explicação e análise do caso, com certeza a gente tem que fazer uma análise do caso pra ver qual a melhor técnica a ser utilizada e fazer o resultado, porque eu prezo sempre com a qualidade do meu atendimento e a qualidade do resultado, a pessoa tem que dizer pra mim, tá bem? Sim. Mesmo depois das terapias, pacotes de terapia, eu continuo em contato com a pessoa. Eu continuo com a mentoria, vamos dizer assim, com ela, e qualquer coisa que aconteça eu puxo de volta pro consultório, porque o que eu quero é que a pessoa saia de lá sem aquele problema. Claro que você também não pode pensar o seguinte, eu vou lá com o problema, o que que você tem? Eu tenho depressão, tá? Vamos tratar a depressão. Mas aí na depressão nós descobrimos que tu tem também uma fobia de lobisomem. Aí eu tenho uma unha encravada, um caspa no cabelo e tudo mais e quero incluir tudo no mesmo pacote. Não é assim que funciona, né? Nós vamos identificar qual é o teu problema e o que que nós vamos trabalhar. Olha, eu quero trabalhar a depressão, só a depressão, depressão. Ok, então vamos trabalhar nesse foco. Coisas que aparecerem durante a terapia a gente vai ter que deixar. É como você ir no dentista. Você vai lá, tá com um dente careado, chega lá, a boca inteira tá careada. Você vai dizer assim, ah, mas o dentista só arrumou um dente. Só que tem várias coisas que tem que ser feitas. Ah, o dentista vai falar, olha, você vai ter que agora ir, vamos fazer o outro dente. Mas vai ter custo? Vai, né? Porque é um outro dente. É um pneu de carro. Furou o da frente. Mas aí o de trás também tá furado. Ah, mas troca o da frente pelo mesmo preço. Então assim, as pessoas confundem um pouco, né? Então lá eu vou tratar uma coisa, ele vai identificar tudo. E quando se fala em problemas das nossas emoções, imagina quantos traumas que nós temos desde que nós somos criados até hoje. É, a gente sabe que, por exemplo, o problema psicológico, ele não é uma coisa assim que vai ser tratado da noite pro dia, né? Mas em média, mais ou menos, quanto tempo que dura um tratamento, quantas sessões... Varia de paciente pra paciente, cliente pra cliente. Por quê? Porque cada cliente, ele é único. Ele é único. E cada problema é único também. O que pode ser um problema pra mim, pode ser que não seja pra você. Sei lá, eu faço alguma coisa e perco o meu braço. Pode ser o fim do mundo pra mim. De repente você perde um braço e não é nada pra você. Medir essa dor de quanto é, quanto tempo, é muito subjetivo. É como avaliar uma casa pegando fogo. Ah, eu tenho uma casa pra vender. Quanto tu quer, sei lá, mil reais. Tu vai chegar lá, a casa não tem as janelas, não tem as portas, ou tá pegando fogo. Como que tá essa casa? É, mas é pra depressão, não é tudo igual? Não. Não é tudo igual. Então, assim, eu tenho uma base, né? Do que acontece dentro do meu consultório. Então, assim, tem pessoas que 30 dias, né? São 4, 5 sessões. Já resolve um problema. Tem pessoas que necessitam 3 meses. Tem pessoas que necessitam 6 meses. Tem pessoas que vão necessitar um ano de acompanhamento. Só que não é aquela coisa semanal, sabe? No início, quando... Tudo depende. É subjetivo qual é o teu problema. O que que tu quer tratar? Se eu sei que é alguma coisa que dá pra fazer o tratamento rápido, tem algumas coisas que dá pra fazer o tratamento em uma sessão. Coisa simples, né? Mas eu sempre digo, é simples pra quem? Pra mim? Mas se a pessoa tá me procurando, pra ela não é simples, né? Então eu sempre respeito. Quando ela tá na minha frente, essa pessoa tá na minha frente, o problema dela é o maior problema do mundo e eu tenho que acreditar que é o maior problema do mundo. É, senão ela não estaria procurando ajuda, né? Exatamente. Só que quando nós identificamos e colocamos a primeira técnica em prática, porra, aquilo começa a resolver e foi. E a pessoa fica bem. E tem alguma preparação, por exemplo, pra pessoa que vai ali e procura o teu trabalho, tem alguma preparação específica, por exemplo, pra começar um tratamento? Não, o único requisito é... Você quer fazer um tratamento de hipnoterapia? Quero. Você sabe que você vai ter que participar, porque eu sou só o GPS, você vai ter que ser ativa dentro do processo. Muitas coisas, muitos traumas que você tem, às vezes você diz assim, ó, botei uma pedra em cima e esqueci. Mentira, tá ali dentro e uma hora você vai ter que ressignificar. Eu sempre falo, ressignificação das coisas. Não é resolução, apagar, isso não existe. Nada é apagado da tua memória, certo? Você pode ressignificar, porque de repente um trauma lá de infância, ele não foi solucionado porque a criança daquela época não compreendia. O teu filho vai ali e mexe na mesa, pra ele ele não compreendeu, não é um problema. A forma que você lida com ele, gera uma reação emocional nele. Num futuro pode ser que isso encadeie uma demanda emocional relacionada a isso. Pô, quando acontecia isso, meu pai fazia isso. E depois, quando ele procura uma terapia pra solucionar esse problema, nós vamos ter que ir lá e dizer assim, olha, o adulto, a criança, é uma conversa dentro da nossa mente subconsciente. Então eu converso com a criança, converso com o adulto, e resolvemos a questão ali, e verificamos e confirmamos se aquilo ali dentro realmente foi solucionado. como é que tu tá se sentindo agora? Ah, eu tô me sentindo melhor. Ok. Aí passa assim uma semana, duas, porque nós fizemos tipo uma bagunça lá dentro, né? Nós vamos bagunçar a cabeça mesmo, nós vamos lá tirar as teias de aranha, abrir as portas e fazer um inventário, né? O que que veio nessa casa que eu tenho aqui dentro? Eu vou abrir as gavetas, eu vou abrir os roupeiros, eu vou abrir as minhas camisetas, eu quero saber o que que tem dentro dos bolsos, e é isso que nós vamos fazer dentro da mente subconsciente. E, por exemplo, tem algo, algum caso específico, bom, isso aqui é melhor a gente não trabalhar com hipnoterapia. Tem algum caso que não se deve, por exemplo, abordar a hipnoterapia conforme o tratamento? Dentro da avaliação, já é natural nós identificarmos se a pessoa vai participar, porque a hipnoterapia não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma. Funciona pra todos? Depende, a pessoa vai participar do processo ou ela vai achar que é mágica como esfregar o dedo e passar batom pro outro lado? É ilusionismo? Não. Então, assim, a recomendação é pra todos, mas eu tenho que participar do processo, eu tenho que fazer com que isso realmente seja importante pra minha vida, que isso vai modificar minha vida, porque você vai estar mexendo em coisas que talvez você nunca quis. Traumas bem pesados, tem vários tipos de traumas, assim, pesados, cara. Eu já enjoei de subir o céu, falar com Deus, descer o inferno e falar com o diabo, junto com o cliente. Porque na cabeça dele é só isso que restava, é ter que ir lá falar e tem que ressignificar toda essa parte pra depois, no final, simplesmente respirar profundo e dizer assim, pô, eu já me sinto melhor, eu já consigo, parece que eu tirei um fardo das minhas costas. Esse é o meu objetivo, é a melhor parte do meu trabalho, é olhar a pessoa chegando lá, querendo se matar, por exemplo, e sair de lá dizendo assim, cara, eu consegui. E eu falar, parabéns, você conseguiu, não fui eu que fiz nada, eu não fiz nada, eu não consigo fazer nada na tua mente, eu consigo te levar nos caminhos. Os gatilhos, né? É, eu consegui levar, vai por aqui, vai por ali, aí existe, claro, contraindicação, pô, já já teve clientes que eu tive que demitir, porque o cara não queria tratar, ele tava lá porque, sei lá porque que ele tava lá, mas ele chegou lá e daí eu dizia assim, imagine uma bola, de couro ou de plástico? Pô, cara, é a tua bola, pode ser qualquer coisa, tá. Agora imagine uma escada, de ferro, concreto, madeira, do quê? Cara, é a tua escada, aí vamos descendo, vamos descendo, fazendo o processo e tal, e agora? Não tem nada. Cara, percebendo, fisiológico da pessoa, todo alterado, a pessoa já, o olho babando na cadeira, praticamente assim, de raiva, medo, ódio ou até de tristeza, e o cara me dizendo, não tem nada. Por quê? Porque a dor era tão forte naquele momento, que ele não conseguiu. Então, você faz uma segunda tentativa, uma segunda sessão, pra ver o que que acontece. chega no final dessa sessão, o cara diz, não, eu prefiro, eu ainda não me incomodo. Porque sabe quando que uma pessoa muda de comportamento? Quando a dor dela for maior do que o ganho secundário. Ah, pra te explicar isso, você tem um emprego, você não gosta do teu emprego, o patrão te humilha, e você continua no emprego. Aí, de repente, você, diz assim, ah, não aguento mais, começa a reclamar em casa, e diz assim, mas, Diego, troca de emprego. Ah, não, mas lá eu ganho bem. Esse é o ganho secundário, um dos ganhos secundários. Só que vai chegar um momento, que a humilhação vai ser tanta, o cansaço físico, emocional, vai ser tanto, que você não vai suportar. E aí, sabe o que que acontece? A mágica. Você um belo dia, acorda e uma manhã, chega lá, e explode, a gota no copo d'água. Diz assim, eu quero minhas contas. Eu quero minhas contas. Eu sempre conto uma história que foi muito interessante, é um relato lá do curso, né, que nós vivenciamos, de uma senhora que paralisou um braço, cara. Paralisou um braço, foi feito um processo lá e tal, tal, quando ela era casada, o marido trabalhava viajando, os filhos já tinham ido embora, e ela paralisou o braço e procurou tudo que é tipo de coisa. E nesse momento, ela procurando tudo isso, os filhos voltaram pra cuidar dela, o marido voltou e tal, e foi feito de tudo e não tinha jeito. Era uma dor invisível, só que não funcionava o braço. E aí, através da hipnoterapia, né, muitas e muitas sessões, muitas e muitas sessões, e Gerald Kahn, que foi a pessoa que tratou, chegou numa conclusão, né, ele tinha que conversar com o braço. E hipnose, nós podemos conversar com tudo, tá? É tipo com os gnomos, né, da tua esposa ali, né, ela conversa com os gnomos, tá tudo certo, revelando os podres dela, ao vivaço, né, conversando com os ET, né, o ET Bilu. O ET Bilu. E aí, conversando com o braço lá, por que você não volta, por que você não volta, ele falou assim, não, não vou voltar. Por quê? Porque agora meus filhos estão perto. Olha que loucura, cara. Ah, não, aí tá, a pessoa tá, acabou a sessão, e aí, o que você achou nela aí? Olha, o braço disse que não vai funcionar, porque vocês voltaram. Não, mas ela não pode ficar assim, não tem um jeito e tal, e ele foi pra casa e ficou semanas estudando o caso, voltou lá e teve uma brilhante ideia, né, ele disse assim, vamos falar com o braço lá e vamos dizer o seguinte, a partir de agora o teu braço volta a funcionar. Não, não vou fazer isso. Não, mas as tuas unhas não tem mais sensibilidade, você vai continuar com um problema grave, só que não ia afetar mais a vida dela. Isso é um caso raro. É o que que fez? Paralisou as unhas da mulher, o braço voltou a funcionar na hora. Por quê? Porque o cérebro dela acreditava que se ela voltasse a mexer o braço, o marido ia embora e os filhos iam abandonar de novo. Isso é um exemplo clássico dentro da hipnoterapia, do que o nosso cérebro é capaz de produzir. As nossas desculpas pra não fazer alguma coisa. As desculpas que tu arruma. Por que que você não começou o que você quer na sua vida? Ah, eu não comecei, é porque eu não tive condições. Condição. Eu conheço tanta gente que não tinha condição, e tem... estoura pra lá e pra cá, e as pessoas ficam pensando que condição é uma desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro ou não tem prioridade? Diego, se eu te falar assim, tu tem 10 mil reais aí? Não. É o seguinte, cara, eu tô vendendo, eu tô apertado, eu vou ter que vender meu carro, eu vou voltar ali embaixo, ele custa 400 mil reais, eu tô vendendo por 10 hoje. O que que tu faria pra conseguir comprar esse carro? Bah. Aí dá um jeito, né? É prioridade? É sobre isso, Diego. As pessoas, elas vão buscar alguma coisa, porque elas têm prioridade na vida. E quando elas têm prioridade, elas fazem empréstimo, elas dão calote, elas fazem o que for pra conseguir aqui. Então nunca é problema financeiro. Nunca é. Ah, mas eu realmente não tenho condições. É engraçado isso. É engraçado, porque nós vemos todos os dias pessoas fazendo várias coisas, até comendo lanche, aqui como nós agora. Depois de dizer assim, bah, não tem dinheiro. Claro que isso foi brinde, né? Obrigado, labodeca. É... Mas se fosse prioridade, eu garanto que nós íamos fazer uma vaquinha aqui e dar o calote na tua mulher e fazer ela pagar a pizza pra nós. Né? Então, prioridades. Então, por que que eu não devo fazer? Olha, não deve fazer porque de repente a tua dor não é tão grande. A ponto de você querer modificar o teu comportamento. dou o exemplo da minha mãe, fumou 150 anos, mais ou menos. Não que ela seja parindo Matusalém, não. Não, mas tô brincando, mãe. Um abraço aí, desculpa, brincadeira. Mas ela fumou muito tempo, ela fumou acho que uns 40, 50 anos da vida dela e ela fez tudo que é tipo de coisa pra parar de fumar. Foi em grupo de apoio, tomou remédio, fez o escambau. E... Sabe o que que fez ela parar de fumar? Da noite pra... Da tarde pra noite já, no outro dia já não fumava e não fez mais nada. Foi o neto dela, o Joaquim, tu conhece? Filho do Éder. E chegou lá e ela foi dar um beijo nele e ele disse, bá, não dá pra chegar perto de ti, você fede cigarro. Nossa, aquilo pra ela foi o fim do mundo. A dor foi tão grande pra ela que ela nunca mais fumou e não fuma até hoje. Já faz uma caramba de tempo aí. E foi assim que ela largou o cigarro. A dor dela foi... Superou. Então, podia ser com outro tratamento? Podia. Podia. Mas o que mais funcionou pra ela foi isso. E veja bem, meu pai tava do lado fumando também. Pra ele não significou nada. Nada. Isso é a complexidade do ser humano. Então eu não consigo avaliar um caso, eu não consigo falar pra ti, ah, digo, tu vai lá, no teu caso eu acho que nem exorcista, mas vamos lá. Vamos avaliar um caso, nós vamos dizer assim, ah, esse aqui é igual, esse aqui, então, sei lá, duas sessões, três sessões. Cara, de repente na primeira, eu me surpreendo todos os dias, eu aprendo todos os dias e as pessoas me... Cada vez que chega alguém novo com uma situação diferente, eu fico pensando, como é que ela chegou nesse ponto? Então as pessoas são surpreendentes, são incríveis. É por isso que eu gosto de trabalhar com a mente humana. É por esse motivo. Sabe qual que é a fruta que anda de trem ou não? Fruta que anda de trem. É, vamos ver, tu sabe. É a banana, cara. Kiwi! Eu acho que é a banana que anda de trem, cara. Na verdade, qualquer um pode entrar. Se eu comprar um... Um cacho? Um cacho que liga e levar, ele vai andar junto. Exato. A gente sabe contar piada ou não? Ou só apnotiza? A piada? Não, eu não conto piada. Nenhuma? Não sabe contar nenhuma piada? Aquelas biguin da série? Eu sei, cara, mas eu prefiro não contar porque as minhas piadas são complicadas. Sério? Não tem nenhuma meia boca que dê pra contar? Não, 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 é tudo x, x, x. Sabe qual que é a diferença do sabonete e do gato? Sabonete e do gato. Essa tu não sabe. Porque eu não sei, cara. Pega e passa os dois no cu, o que arranha é o gato. Tem certeza. Tu sabe qual a diferença entre a mão e a bunda? A mão e a bunda? É. Não sei, não sabe. Cara, tu aprende, cara, porque se eu te pedir a mão e tu me der a bunda vai ficar complicado, velho. Tô louco, tira. Essa aí, tu trabalhou onde aqui, Getúlio, antes de... Cara... No Gula, tu tava começando. Ah, no Gula. No tempo do Alex ou não? Não, não, eu trabalho, comecei, é, do Carpinski, já fui pra... No Carpinski, que ano que foi? Noventa e... Cinco? Trabalhou com o Bruno. Quem é Bruno? Que tu comeu no Fiatuno. Não. Eu trabalhei com o cinzento? Cinzento? É. Não conheço. Que botou os pelos do cu pra dentro. Não, hoje eu fui lá no Pavilhão Criativo pra pegar o teu brinde. Aí, tem o rapazoto que trabalha lá e chegou e falou pra mim, mas depois eu engatei a Thay, né? Ô, o negócio tu me deu lá, rasguei sem querer, botei fora. E eu, que negócio, ele não tem o cu. Faz um piazinho assim, tipo assim, os piagos saem da risada de mim, por quê? Exato, exato. Mas a quinta série nunca sai do cara, né, meu? Não. A mulher amadurece, o cara não. É o eterno. Não, isso é o eterno. Existem estudos, né? O homem, ele amadurece depois dos quarenta, talvez. 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 Alguns vão morrer eterno na quinta série. Vão morrer na quinta. Eu já tô quase nos quarenta e a quinta série não sai do corpo. É, então, eu não estava nessa tua idade, eu também pensava assim. Mas que idade tem, homem? Passei longe, cara. Sério? Amarelou a identidade, já fez, cara. Tinha pra cinquenta e sete, né, cara? Cinquenta e sete, homem? Não dá, cara, eu sou muito quinta série, velho. Droga, bruxa e clete? Enfim, vai lá. Não, não, remite. Não, eu passei, só quarenta e... Indo pros três. É? Quarenta e três. É, mas não, mas é, tá bom ou não, tá? Não tá. É que pegou muito estralhechão, né? Eu não, é que a cachaça ajudou. Na época da minha dependência, porque eu também sou um dependente, né? Também tive que fazer um tratamento, e por isso que hoje eu trato dependência química, que é uma das minhas especialidades, dependência química e alcoolismo. Então, por isso que eu disse que eu fiz muita merda aqui em Getúlio, e o mínimo que eu podia fazer é retribuir de alguma forma, né? E é o que eu faço hoje, esse trabalho com os dependentes, porque eu sei que funcionou pra mim, e funcionou pra muita gente, e já passaram muitas pessoas, já, mais de mil dependentes, cara, desde, são dez anos limpo, Dez anos que eu não sei o que é o gosto de uma cerveja, álcool, nada. Nada, nada, não... Nada. Eu sempre digo que, pela, até a quarta geração, quinta, aí não precisam tomar nada, porque eu já tomei tudo. Então, hoje, só por hoje eu limpo, Que maravilha, né? É isso. E depois que eu descobri a hipnose, a hipnoterapia, porra, hipnose é muito louco, você pode ficar chapado sem droga, ficar bêbado sem álcool, não é? Pois é, e deixa eu te pedir, falando dessa do, bêbado sem cachaça, né? Como que tu lida, por exemplo, com uma pessoa que, fala, tá aqui um dente de alho, me faz mastigar, pra, eu quero que tu me diga que isso aqui é um chiclé. Lembra que passava no ratinho, passava no, como que tu lida, porque na verdade isso aí, tem um pouco de ceticismo nisso, né? Tem um pouco de, como é que eu vou dizer assim, da pessoa não acreditar muito, da pessoa... É que ainda tem esse misticismo de que hipnose é poder. Quando a pessoa tira da cabeça que isso não é, não é o hipnoterapeuta, não é o hipnólogo que faz alguma coisa, é você que faz. Entendeu? Aí você começa a tirar um pouco desse estigma de, ah, me faz fazer tal coisa. Cara, tu já tá fazendo. Tem gente que toma álcool pra poder dançar pelar em cima da mesa, pra depois no outro dia dizer assim, eu tava bêbado. Não, cara, você queria fazer aquilo, cara. Você só não tinha coragem, o que que tu fez? Bloqueou teu córtex pré-frontal, com o álcool, e agora você tá fazendo cagado uma em cima da outra, porque você tirou a parte irracional da coisa, entendeu? Então a vontade já é tua. Já é tua. Tem mágica, tem mágica, vamos fazer umas mágicas? Bora. Vamos fazer umas mágicas pra sair do assunto sério, e nós ficarmos com um assunto mais sério ainda. Vamos fazer mágica aqui, vamos trabalhar com magiquinhas. Então, veja, eu vou tirar aqui, eu tirei os valetes aqui, eu vou preparar os valetezinhos aqui, são quatro valetes. Eu quero que tu veja se é um baralho normal, né? Ó, baralho comprado aí na casa do fumo aí, obrigado, Jones aí, por ter me vendido fiado, e sabe que eu não vou pagar. Dá pra rabalhar ou não? Sim, pode embaralhar, pode embaralhar pra você ver que é um, é um, é um, um baralho normal, comprado hoje, hoje, ó. Então é o seguinte, nós vamos, eu vou contar uma história pra vocês, tenho quatro cartas aqui, são os quatro valetes, ó, valete de paus, espada, ouro e copa. Ok? Aquela câmera lá? Essa ali. Tô na grova, vamos ver. Sempre quis fazer mágica gravada. Vamos lá. São quatro valetes. Isso não é hipnose, tá? Isso que é ilusionismo e mágica. Quer aprender? Bora. Ah, faz um curso, cara. Então vamos lá. Eles são, eles resolveram esses três valetes, esses quatro valetes numa reunião deles, que eles iam assaltar um banco, certo? Então o que que eles fizeram? Eles foram até o, o seu recinto, e saíram de helicóptero, pra ninguém ver eles chegando no banco. Então eles simplesmente foram lá de helicóptero, né? Tuc, 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 entraram todos no helicóptero e, tchum, 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 pá! Todo mundo aqui. Pode vir olhar, pode vir olhar. Tinha quatro valetes, pousaram no helicóptero, no banco. Eles estão pousados no banco. Aí, o que que acontece? Quando eles chegam no banco, o primeiro valete, ele vai correndo lá pra uma janela, lá e dizer assim, ó, eu vou cuidar da questão lá das portas, pra ver se não tem ninguém olhando. O segundo valete, eu vou direto pro caixa. Vamos pro meio aqui, ó. O terceiro valete, se eu vou direto no cofre. E foi pro cofre. E o quarto valete, ficou pra avisar. Correto? Enquanto tava ocorrendo o roubo no banco, enquanto tava ocorrendo o roubo no banco, disparou o alarme. Disparou o alarme e a polícia foi chamada e veio a polícia. Só que eles tinham o vigia, né? Lembra? Valete aqui que ficou de vigia, né? Os outros tão lá pra baixo. O que que ele fez? Ele simplesmente avisou os outros que a polícia tava vindo pra eles poderem sair fora. antes de encostar e levar todo mundo preso. Então, como num passe de mágica, ó. Pronto. O valete de cima chamou todos de baixo. E aí? Esse que tava aqui de vigia. O outro que tava lá embaixo. Obrigado, Cid. O outro que tava ali. E será que aquele que tava lá embaixo também subiu? Pois é. Isso é ilusionismo. Magiquinhas. Ilusionismo. Mas tem umas outras coisas, cara. Bem bacana pra fazer. Além dos valetes. Ó. Quer fazer com esse? Nós podemos pegar um outro. O outro baralho também é igual. Porque veio o jogo, né? Tem o azul e o vermelho, né? Mas vamos lá. Quer ver, ó? Veja que interessante. Eu vou fazer um leque aqui e tu vai escolher uma carta. Qualquer uma. Não me mostra. Quer mostrar pra ela? Beleza. Eu agora eu vou receber mensagens do além. Do E.T.Bilo. Do E.T.Bilo. Ou dos Greys. Dos Anunnaki. Qualquer um. Tá tudo ok contigo? Uhum. Tá. Beleza. Não mostra pra mim. Não mostra pra ninguém. Ok. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um corte aqui no meio aqui, ó. Bota aí a tua carta. Aparentemente, ó. Não vou tocar nela. Tá aqui. Perdida. Certo? Aí. Eu vou fazer o seguinte. Você vai fazer a mágica. Você vai virar. Você conhece toda. Sabe o que é copa, espada. Tá. Eu vou virar de costa. E vou me concentrar. E eu vou conversando com você. Você vai dizendo as cartas que você tá virando. Quando eu receber a mensagem. Agora. Tu vai virar a carta. Tá. Então é pra mim dizendo as que eu vou virando. Isso. Pega só de cima. Só de cima. Pega de cima e coloca. Pode começar. Nove. Nove copa. Tá. Oito de ouro. Oito de ouro. Dama de ouro. Isso. Vai. Quatro de copa. Isso. Seis de espada. Uhum. Sete de ouro. Uhum. Ais de ouro. Dois de copa. Seis de ouro. Dama de paus. Coringa. Quatro de paus. Fuja. Reis de ouro. Reis de ouro. Reis de ouro. Dez de paus. Tô sentindo já. Dez de copa. Cinco de copa. Sete de espada. Oito de espada. Nove de ouro. Dez de paus. Seis de copa. Nove de paus. Sete de paus. Nove de espada. Três de copa. Dois de paus. Ah! Que isso, meu Deus do céu. Olha só, meu. Vai. Vem. Tama, qual é que é? É ela? Meu Deus do céu. Agora. Eu disse que eu ia tomar choque, cara. Seu é os greys, cara. Miserável. Essa aqui mesmo. Essa aí mesmo. Isso é ilusionismo. Isso eu não faço. No consultório, você chega lá e diz eu tenho ansiedade e eu vou fazer um ilusionismo com você e vou, bum. Não, cara. Não. Que coisa, meu. Quando eu larguei ali, eu perdi a esperança. Não, vou soltar ali, eu vou limpar. Ele deu um grito aqui. Isso é mágica. Que show, cara. Entende? Então, isso não é hipnose. As pessoas têm que aprender, começar a aprender assim que, ó. Cara, hipnose é atitude mental. Tá? Ilusionismo, mágica. Tem truque. Tem truque. Sabe o truque, domina o truque, domina a técnica. Pronto, você faz sempre. Entende? Então, você pode fazer várias coisas pra impressionar pessoas. Agora. E se eu quiser fazer uma coisa diferente? Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui, ó. Rapidinho. Vamos fazer mais uma aqui, tá? Ó. Puxa uma aí. Só me avisa se tu vai gritar. Não, essa aqui eu não vou gritar. Não, porque eu com a minha caguei, velho. Vamos lá. Tá. Bora lá. Bota aí no meio de novo. Vamos perder a carta. Perdida. Ok. Agora nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer um pouco diferente aqui, ó. Ó. Nós vamos virar as cartas aqui. Vamos fazer uns vários montes aqui, ó. E vamos ver se vai funcionar. Porque essa aqui eu não sei se funciona, tá? Às vezes eu erro, tá? Mas vamos colocar aqui. Uns montinhos aqui. Uns montinhos aqui. Vamos lá. Mais um monte aqui. E muitas cartas. E mais um montinho aqui. Ok. Fizemos um monte de montes, né? Agora nós vamos perder mais ainda a tua carta. Tu sabe onde é que tá? Eu não sei. Não tenho nem ideia. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar daqui. Vamos pegar esse monte aqui. Pegamos mais esse monte aqui. Colocamos aqui em cima. E vamos pegar mais este monte aqui. Tá? E agora nós vamos pra parte interessante. Né? Eu vou conversar novamente com os Greys. Tá? E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se eu puxo na... Eu quero as letras. Eu quero as letras. Hum. Eu acho que funcionou, cara. Sete... De... Copas. Peraí. Ai, ai, ai. Vai que tá de sacanagem. Que hora que é essa carta aí, cara. Que bárbaridade. É isso. Olha que eu vou chamar o Padre Quevedo aí. Isso não é Cristo, irmão. É tudo charlatanismo. Então isso é ilusionismo, gente. Então... É bacana. É divertido. Mas quando nós falamos em tratamento e coisa séria como... Com a hipnoterapia e próprios problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia. São tantos que elas não imaginam o quanto isso prejudica e pode prejudicar a vida delas. Certo? Então, assim... Nunca... Eu nunca... Deixo de avisar as pessoas, ó. Eu deixo bem claro. Isso é ilusionismo. Isso é magia. No caso, mágica. E é truque. Isso. Eu esqueci de trazer hoje meus alfinetes aqui. Minhas agulhas. Ainda bem. Porque senão eu ia te atravessar o pescoço com umas agulhas. Ainda bem. E tu não ia sentir, né? Com hipnose. Mas daqui a pouco a gente vai pra parte de hipnose. E nós temos a nossa cobaia que vai chorar com a... Cadê os lenços daqui? O gnome. Vai ver o gnome. Vai ver o gnome. Então, assim... Quer fazer mágica? Vou fazer uma pra ti, então. Então vamos fazer. Então vamos ver. Ao vivo. Tu não achar que tu só é bonzão. Exato, exato. Não, não. Eu não sou bonzão. Vai dizer pra parar. Tu vai ter que dizer pra parar. Tu escutou ou não? Vou parar. Pega a carta e não me mostra. Só ela. Só ela. Entendeu? Tá? Tá ali no meio. Que nem o teus lá que tava roubando o banco. Tá ali. Uhum. Agora tu vai dizer sobe carta. Uhum. Sobe carta, fala. Uhum. Sobe carta. Uhum. E agora eu vou pegar uma aqui debaixo, ó. E vamos cobrir ela. Uhum. E agora tu vai dizer desce carta. Uhum. Desce carta. Uhum. Viu? Viu que eu também manjo? Sim. Agora vamos embaralhar aqui. Daí tu vai dizer some carta. Uhum. Tem que dizer? Some carta. Uhum. Agora tu vai dizer aparece carta. Aparece a carta. Uhum. Uhum. Ajã. Shazã. Halaston. Vai ver. Ele não conhece essa aí, né? Não. Ela é ótima essa carta. Essa mágica. Ela é ótima. Exato. Ela é ótima. Ela é ótima. Tá. Vamos pra próxima? Próxima. Tu podia ensinar essa ao vivo, né? Sim. Quer me... Deixar sem tomar nada? Quer me derrubar aí, cara? Quer... Agora tu quer ver um pouco de hipnose? Hum. Vamos fazer hipnose agora. Agora não é mágica. Agora tu vai ver como tua mente é imbecil. A minha é mesmo. A minha... Não, não. Faz tempo que eu percebi. Não, mas agora tu vai ver como que ela fica doida, cara. Ela fica doida. Então, fenômenos que acontecem na nossa mente, né? Então, quero que você faça assim, ó. Isso. Assim. Levanta os braçinhos assim. Isso. Agora eu quero que você comece a usar a tua imaginação. Eu vou cruzar os dedinhos aqui, ó. Isso, pra ficar mais confortável. Aí. Aqui, ó. Eu quero que você comece a usar a tua imaginação, tá? Eu quero que você afaste esses dedos aqui, tá? E eu quero que você imagine. Imagine que este dedo que eu estou tocando e este dedo são duas barrinhas de ferro, tá? Aqui no meio eu quero que você imagine que tem uma bolinha. Olha fixo pra cá, ó. Tem uma bolinha, um ímã. O que que o ímã faz com o ferro? Afasta. Gruda. Caralho, tu sabe... Não é que depende? Se é o ímã igual, ele faz empurrar. Tá. Ele vai fazer... Muita coisa. Já conseguiu visualizar aí? Ok. Eu vou contar de três até um. Quando chegar no três, isso vai começar a ficar uma força invisível. Aí vai ser muito sinistro. Mas vai ser tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Três. Dois. Um. Começa. Quanto mais você tenta, mais o ímã puxa. Quanto mais o ímã puxa, mais os ferrinhos querem se encostar. E eles vão cada vez mais. E cada estalo de dedos eles ficam mais fortes, ó. E começa a vir uma... Parece uma coisa no meio dos dedos puxando, né? Que coisa do satanás, homem. E ele vai mais forte. E ele vai mais forte, ó. E vai chegar um momento que é impossível você segurar ele. Quanto mais você tenta afastar, mais eles se colam. E mais. E você fica completamente colado com esses dedos, cara. E ele fica completamente colado. Completamente colado. E aí... Você percebe que eu passo agora uma... Uma fita aqui, ó. E... Estrangulo. Porque agora, além deles terem o ímã aqui, tem uma fita muito forte fazendo isso. E eu vou contar de um até três. E quanto mais você tentar afastar, mais colado vai ficar. Três. Dois. Somente agora. Quanto mais tenta. Tenta e não consegue. 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 Quanto mais tenta, mais colado fica. E é isso. Porém, se você colocar esse dedo na tua testa, a mágica que não é mágica, a tua mente ela desbloqueia. Bota na testa. Cadê o padre que vinha daí, cara? Isso é hipnose? É uma atitude mental. Simples. Agora pega a mesma mão aqui, ó. Pega a mão aqui. Isso. Agora tu vai espalmar lá pra frente. Espalma. Aí. Espalma aí. Isso aí. Aí. Vamos tirar o microfone aqui. Vamos quebrar tudo o cenário hoje. Aí. Cara, tu foca aqui, ó. Imagine agora. Usa de novo, então. Imaginação. Lembra que hipnose é imaginação. Siga as instruções. Eu tenho um pote de super cola aqui. Uma super bonde. Mais ou menos. Isso aí. Essa super cola, ela tem secagem ultra rápida. Ela seca em 5 segundos na minha contagem. Eu vou abrir agora esse potinho aqui. Eu quero que você imagine, ó. Abrindo. E eu vou despejar, ó. Efeitos sonoros ótimos. E agora ela começa escorrendo teu dedo. Eu quero que você imagine que essa super cola, ela escorre. E conforme ela vai escorrendo, vai colando cada vez mais. Eu vou contar de 1 até 5. Somente no 5. Não antes. Somente no 5 você vai tentar afastar as mãos. Somente quando chegar no 5. 1. Mais e mais colado. 2. A cola começa a secar. 3. Isso começa a ficar completamente seco. 4. Isso começa quanto mais tu estica, mais colado fica. 5. Tenta afastar, mas não consegue. Tenta afastar, mas não consegue. Tenta afastar, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Agora isso tá completamente colado. Porém, porém, porém. É impressionante. Eu instalo meu dedo. Descola. Mas algo mais incrível acontece, ó. 1, 2, 3. Descolado. Aqui eu peguei a tua voz, cara. Tenta falar e não consegue. Tenta falar e não consegue. Olha aqui, ó. Olha aqui a tua voz aqui. Tenta falar, mas não consegue. Tenta falar, mas não consegue. Tenta falar e 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 não consegue. Eu vou contar de 1 até 3 e a tua voz volta ao normal. 1, 2, 3. Mas vai... Que viagem, louco. Vai cagar no mato. Isso é hipnose, cara. Vai se foder, meu. Tá, meu. Tá, mas tu quer ver que coisa mais incrível vai acontecer? Tu quer ver o mais incrível? Veja bem. Tudo isso aconteceu porque você quis. Ó, se ele começar com umas histórias esquisitas aí, pega a pistola ali. Agora é o seguinte, ó. É o seguinte, ó. Pode ficar assim o negócio aqui, ó. Aqui era pra ter... Não, não. Becisão. Aqui era pra ter água, né? Tem água aqui, né? Vou mostrar pra câmera que tem água aqui, tá? Aqui. Tem água aqui. Aqui. Água. Água. É a água que ele tava tomando. A tua mente é incrível, Diego. A tua mente ela consegue fazer coisas maravilhosas por você. É só você querer. Por exemplo, agora, ó. Lembra daquela cola das mãos, dos dedos, dos dimens e tudo mais? Eu faço assim, ó. Um, dois, três, ó. Tum. Começa a ficar pesado o teu braço em cima da mesa porque tá colando. Começa a ficar pesado. Mas não se preocupa que isso aqui vai pra tua xícara, tá? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim e concentra aqui em mim. Concentra nas minhas instruções. Eu vou contar de um até três. Um, dois, três. Toma coca aí, cara. Toma coca. Toma coca aí, vai dar vontade de arrotar. Toma, pode tomar. Diz que gosto tem. Tem gosto de quê? Assim é mais barato. Eu te falei antes na hora do lanche, né? Porém, com o passe da tua mente, tu vai mudar isso. Três, dois, um. Azedo igual vinagre. Não tá tão azedo, mas tá azedo. É que eu não fiz o detalhe. Eu começo batendo a mão aqui, ó. Sabe quando tu come pimenta e quando tu bota na boca? Ah, não azeda, ó. Mas aos poucos vai começando a ficar estranho. E vai azedando. E se tu meter agora por cima um golinho, o negócio começa a ficar sinistro. Mais e mais. Não porque eu quero. Porque tua mente é capaz. E agora é água. Viu? Mas eu não... Sinceramente, eu não entendo como é que... Pô, é água? Como é que... Tem gosto de coca? Pois é. Lembra que eu te falei que é autossugestão? Isso é autossugestão, Diego. Quando as pessoas entendem... Que o poder que elas têm dentro delas... E daí saiu muitas falácias, né? Pensamento positivo, cara. Não significa nada. Não significa nada. Porém, contudo, todavia, entretanto... Em fatos e linhas... Como não significa nada? Mas se eu pensar positivo... É claro. O teu comportamento vai gerar emoções... Que vão gerar ações. Se você estiver focado... Em coisas ruins... A tua mente é como se fosse uma lupa, tá? O teu cérebro é uma lupa. Tá? Tudo que tu foca... A tua mente te expande. O imã... Ele começa aos poucos. Viva a coca. O imã... Ele começa a ficar cada vez mais forte, né? Porque tu tá focado. Pyong gostava de falar que... É foco e concentração. Não é só isso, cara. Tem a mais, cara. Porque se foca e concentração... Eu foco, sei lá... No rabo do Bilu aqui, ó. E deu. E vai, sei lá. Mas não é isso. Tem uma mais. É a autossugestão. O que que eu quero experimentar? O que que eu quero fazer com o que eu estou pensando? Então... Vou dar um exemplo. Já teve grávida? Quantas vezes? Não. Mas todo mundo que já foi mãe sabe disso. Quando você fica... Grávida. Você chega em casa no primeiro dia com a notícia, tá? Terceiro dia, quarto dia. Aquilo vai alimentando dentro dela. E aquilo vai aumentando dentro dela. No quinto, sexto dia, ela começa a dizer... Mas tu viu que a fulana também tá grávida? Bah, tu viu a outra lá também tá grávida? Bah, tu viu a outra lá que também tá grávida? Parece que todo mundo inventou de engravidar ou praticar atos obscenos no mesmo dia e engravidou. Mas não é isso, cara. É porque agora você tá preparado e está pronto pra enxergar aquilo que faz sentido pra você. É como trocar de carro. Eu quero comprar um Uno Mille verde. No outro dia tu enxerga um Uno Mille verde até em cima de um coqueiro. Não, ia acontecer isso aí mesmo. Lembra que nós tínhamos pegado aquele Onix? Cara, tu não mandava que toiava. Tinha um Onix. Sim. É isso. Isso. Isso é um estado hipnótico. Então, eu quero que as pessoas entendam que hipnose é tão natural quanto respirar, cara. É tão natural quanto respirar. Criança passa o tempo inteiro hipnotizado, cara. Passa o tempo inteiro hipnotizado. Por quê? Porque elas conversam com os amigos imaginários. Elas brincam. Elas inventam. Elas criam histórias. Claro que tem toda a questão do desenvolvimento humano, né? Então, tem tudo isso. Mas elas vivem já em Nárnia. Tudo pra elas faz sentido. E elas não têm medo. Quando eu falo em hipnoterapia, eu falo de resgatar a sua criança. Ela acredita muito em mudança das pessoas. Tem uma coisa que não... Eu acho que não muda, cara. Chama-se índole. Tá? Então, quando os clientes chegam até mim, eu digo... Vamos fazer o seguinte. Vamos resgatar aquela criança. Parece meio sem sentido. Mas por que eu quero resgatar aquela criança? Porque aquela é você. Aquela que não tinha medo. Que tinha sonhos. Que não se frustrava com qualquer coisa. Talvez tenha se frustrado com algumas coisas e algumas situações da vida. Porém, ela não se frustrou com muitas coisas que ela achava que era certo. Então, quando você resgata a sua criança, você ressignifica os traumas dela, os medos dela, você começa a sonhar de novo e ter objetivos na tua vida. Eu tava destruído nos 32 anos. Eu morri. Eu morri praticamente e morri. Três minutos. Highlander. Sem coração. Parada cardíaca. O que me fez mudar? Vi Deus, Jesus, anjo, diabo, satã. Não, não vi nada. Não vi nada. Mas, eu fiquei pensando. O que eu vou fazer com esse mundo? E eu cheguei a uma conclusão. Eu só tenho um objetivo nesse mundo. Entregar ele melhor do que eu encontrei. É por isso que eu ajudo as pessoas. É por isso que eu trabalho com isso. É por isso que eu me apaixono pelas pessoas. Pela simplicidade e ao mesmo tempo complexidade. A simplicidade de elas chegarem ao ponto de admitir e dizer que eu preciso de ajuda. E a complexidade é que eu sei que nada é igual pra ninguém. Nada é igual pra ninguém. Então, quando eu compreendo essas coisas, Diego, eu começo a entender dentro de mim que eu tenho a criança. Pô, eu queria ser lá. Eu queria ser um astronauta. Quem é que disse pra você que você não podia ser um astronauta? Fora um martelão em você, sabe? A sociedade, o meio que você vivia. Bah, deixa de ser bobo. Pia, vai fazer não sei o que. Ah, vai trabalhar disso, vai trabalhar aquilo. Você cria dentro da mente da criança. E depois isso é complicado de ser removido, tá? Porque pra ressignificar todas essas coisas com autoridade, como pai e mãe, quem ferra a nossa vida é pai e mãe. Mas não é porque eles querem, porque ferraram a vida deles. Quem foi? Pai e mãe. E quem ferrou com a dos avós? Pai e mãe. E pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Então, a minha mãe fica brava. Ficou brava quando eu falei que quem ferrou a minha vida foi pai e mãe. Eu só faço as coisas erradas. Eu só fiz as coisas erradas. Se julgando, se culpando. Mas não é isso. Aí eu expliquei pra ela que não é isso. Que quem ferra com a vida é porque nós estamos evoluindo. Nós estamos num ponto de evolução. Então, quando eu começo a entender que eu vou... Eu me melhoro. A minha filha já vai ser melhorada. O meu neto... E todo mundo vai evoluindo, cara. Então, eu entendo que meus pais deram o melhor que eles tinham. E... Claro que muita coisa não tem como eu dizer que não passei. Passei. Só que foi a melhor coisa que eles tinham pra mim. Não tô falando de negligência paternal. Nada disso. Não tô falando da maioria, sabe? A maioria da população que... Tem os problemas? Tem. Quem é perfeito, cara? Quem é perfeito? Eu não considero ninguém totalmente mal. Totalmente bom. Nós temos o bom e o mal dentro de nós. Aquela história do... Até os coachs gostam de falar, né? Do... Qual é o lobo que você quer alimentar? O lobo mal ou o lobo do bem? Porque aquele que vai vencer é o lobo do bem. É uma história maluca. Funciona, cara. Funciona pra algumas pessoas. Funciona. E eu não tenho nada contra isso. Só que quando nós falamos em resgatar crianças, cara... Pô... Pensa, Diego. Pensa comigo. Quem é Diego, cara? Por isso que tu me perguntou... Quem é, Cristian? Eu não sei, cara. Tô tentando me descobrir. Tô buscando dentro de mim uma descoberta. Quem é você, cara? Cadê o Diego criança? Aquele que ria, sorria, chorava quando tinha que chorar. Não tinha vergonha. Fazia xixi no meio da rua, cara. Não vai fazer isso agora, né, cara? Mas que tinha sonhos, cara. E não tinha ninguém que dizia assim... Você não pode. Você não deve fazer o que você quer. Em algum momento aconteceu isso, cara. E nesse momento... Ferraram com você. Aí você virou um cagão. Putz, cara. Agora eu não consigo fazer isso. Não consigo fazer aquilo. Baixa autoestima. Aí você se coloca em pessoas... Meu... Vamos falar de relacionamento? Relacionamentos. Qualquer um. Seja profissional. Seja relacionamento afetivo. Seja... Vamos lá. Pá, Diego. Infelizmente, eu não consigo mais me relacionar com você, cara. Então vamos quebrar o pau, fazer uma fiasqueira e... Cara, tipo, o Uga Buga pega os TACAP e sai se dando paulada que nem os Neandertal. Certo? Mas será que isso... É... Considerado assim... Na era que nós estamos, assim... O correto? Porque as pessoas não conseguem mais conversar. As pessoas não têm mais horários. Não têm mais nada. Não têm mais... Nenhum tipo de relacionamento. O relacionamento é superficial. É superficial. E quando você percebe que toda a família... Tanto na dependência... Mas principalmente na dependência... Mas tanto... As que não têm dependência... Porque é quase que raro... Você não achar uma família que tenha um dependente de alguma coisa. Né? Nós vamos entrar no... Tem um papel e uma caneta? Isso. Ela vai plantar uma árvore. Vai desmolando. Vai ali no mercadinho ali e compra uma caneta aí pra nós. Porra. Então assim... Quando nós começamos a entender esse tipo de coisa... Nós vamos entrar num sisteminha aqui. Vou fazer um desenhozinho. Os meus clientes já conhecem. Quem... Já ouviu alguma palestra, alguma coisa minha... Já sabe como é que funciona. Mas vamos lá. Existe uma coisa... Que eu gosto de explicar. Chamada... Triângulo dramático... De Karpman. O que que é o triângulo dramático de Karpman? Esse triângulo ele tem muito a ver com... A vida das pessoas. Toda família que tem um problema... Existe três... Pontas. Acusador. Vítima. E o salvador. Diego. Tu já passou muito perrengue na tua vida, né? Já, né? Se encontra aqui. Na tua família. Quem é você? Todos. Quem é você? Vítima, salvador ou acusador? Como é que ele funciona, esse triângulo? Vamos supor que o Diego te vai falar assim... Eu sou a vítima. Tá. Tá se fazendo de vítima ali... Mas aí... Você percebe que alguém vai dizer assim... Você tá fazendo isso porque você quer. Não, mas eu vou me ajudar. Você sobe. Você começa a fazer as coisas assim... Mas também ninguém me entende. Você desce. Aí você diz assim... Também vocês não querem mais nada... Não querem modificar a vida de vocês. Aí você passa pra vida de novo. Aí de vítima você acusa alguém. Aí você diz que vai salvar alguém. E aí você diz que você... De salvador vai... Ninguém te ouve, ninguém te entende. Pronto. Temos o triângulo dramático de carne. Isso é uma família com problema. É só vocês olharem. Quem é você? Vítima? Acusador? Salvador? Salvador? Porque dentro dessa nossa casa... Nosso lar... Nós perdemos algumas coisas importantes... Que nós tínhamos antigamente. Chamado... Regras. Ah, mas eu não posso mais com meu filho... Com a minha filha... Com a vida deles... Porque eles já tomaram conta... Quem é o líder? Quem é o líder dessa casa? Ah, não tem líder. Bom... Então qualquer um serve. Às vezes o filho tomou o papel do pai... O pai tomou o papel do filho... O filho vira amigo do pai... Que não é mais pai... Já é só amigo... A mãe que vira amigo... E ninguém mais... Não tem mais regras. Qual é a regra? Como que se sai disso aqui? Quando as pessoas me procuram... Para sair sobre disso... A primeira coisa... Eu não entro nisso. Porque eu não vou dizer assim... Ah, vamos lá... O Christian vai nos ajudar. Não, eu não vou. Não vou mesmo. Eu vou orientar vocês... E vocês se virem entre vocês. Porque se eu entrar... E der uma sugestão... Eu entro... Salvando. E aí se não der certo... O que eu faço? Acuso. E aí eu me faço de... Vítima. Aí eu tenho outra ideia... E tento salvar de novo. E fico girando. Por isso que é dramático. Então... No momento que você senta com a família... Explica essas coisas para elas... E diz assim... Vamos colocar a regra na casa? Beleza. O que é a regra? Todo mundo vai comer junto na mesa. Essa é a regra. Tá. E se não comer? Qual é a punição dessa regra? É uma regra que tem punição severa? É uma regra que tem alguma punição leve? O que acontece se não seguir isso? Ah, vai acontecer... Sei lá... Vai ficar sem o celular... Quando é criança... Beleza. Aconteceu a primeira vez... Quem é que cobra? É o líder. É o vice-líder. E tem que ter uma hierarquia dentro da casa. Para a coisa funcionar, cara. Se não... Game over. E é isso que nós vemos. É isso que nós vemos. A desestruturação da família baseada em um triângulo. De vítima, acusador e salvador. E muita gente diz... Ah, eu sou a vítima. Quando se fala de dependente... Nossa, isso aqui é mais aberto ainda. Vem a mãe dizendo assim... Ah, eu não aguento mais. O pai que não aguenta mais. Ou o próprio dependente... Eu não aguento mais a minha família. E por aí vai. Como é que nós vamos ajudar uma pessoa assim? Nós vamos ter que entender todo o contexto. Né? É um sistema rodando aí. E aí vamos ter que fazer alguma coisa. Para que isso... Mas ninguém quer aceitar nada lá. E eu estou aqui nessa casa. O que eu faço? Tchê. Tchê, sai fora. Você é obrigado a conviver com aquela pessoa? Não, mas é da família. Meu, meus dentes são parentes. Às vezes mordem a minha língua. Entende? São 7 bilhões de pessoas no planeta. Acho que vamos chegar a 8 já. Mas vamos colocar aí que... Os últimos dados mais antigos aí. 7,2 bilhões de pessoas no planeta. E você vai estar triste porque alguém... Não gosta de você? Quantos irmãos você arrumou na tua vida que nem de sangue são? Quantas pessoas te estenderam a mão quando nem a tua família acreditava mais em você? É sobre isso. E por que as pessoas ainda acreditam... Que não suportam ser abandonadas? Sabe por que as pessoas agradam pessoas? Nós vamos ter que voltar antes da Revolução Agrícola. 12 mil anos atrás. Onde éramos nômades, caçadores, coletores. Naquela época, o que nós tínhamos melhor que os animais? Ah, inteligência. Não, inteligência... Bota 10 ice... Um ice na Amazônia, o que acontece? Vai morrer. Os bichos vão comer ele, vão matar ele. Mas, a consciência de grupo. O coletivo. Ampliando com a inteligência, mas o principal coletivo. Então nós andávamos em grupo. Quando não agradávamos o líder daquele grupo, o que eles faziam? Eles nos matavam? Não. Abandonavam. O que era significado de sentença de morte. E isso foi muitos anos. Quando aconteceu a Revolução Agrícola, o que aconteceu? Começamos a cultivar os alimentos. Cercamos as nossas vilas. Ficamos ali dentro. E o que aconteceu? A mesma coisa. Quem não era do grupo, porteira para fora. Não precisava matar. Claro que aconteciam essas coisas, mas normalmente era a exclusão do grupo. Com aquela exclusão, o que acontecia? Morte. Sozinho vai morrer. Hoje nós moramos em selvas de pedra, né? E acredita ou não, nossa capacidade de entender isso, nosso cérebro ainda está programado para isso, cara. Cada vez que alguém te abandona, você pensa que você vai morrer. Por isso que é tão dolorosa a perda. Simples assim. E é por isso que as pessoas ficam, ah, não posso fazer. Eu tenho que agradar o outro, agradar o outro. Aplauso. E aí nós temos as redes sociais, do like, isso e aquilo, isso e aquilo. Que acaba contribuindo para a nossa dopamina, né? Aumentar. E somos mais aceitos, significa que vamos viver mais. Mas na verdade não é isso que acontece. Então o nosso cérebro é muito primitivo nesse aspecto. Por que temos que agradar todo mundo? Então estamos agradando todo mundo, todo mundo. Aí a própria família abandona. Não, mas tudo bem, agora eu estou naquele grupo tal. Aí sai daquele grupo tal. É a fase da adolescência ali, eu preciso me encaixar em algum grupo. Porque parece que eu vou morrer sozinho. E sempre tem aquele que é sozinho, né? E o que acontece com ele? Sofre bullying. Loucura, né? Esse é o cérebro humano, a nossa mente. E as pessoas precisam. Precisam entrar dentro de um processo interno, autoconhecimento. Para saber sobre essas coisas e como melhorar suas próprias vidas. É isso. Hipnose é isso. É isso. Atitude mental. Você está ou não preparado. É legal acontecer isso, porque ao vivo, cara. Você está vendo o que acontece. Uma coisa acontece aqui, daqui a pouco não acontece mais. E na tua vida, como que é? Como que funciona? Quando tu está com todo aquele foco, assim, hoje só deu a desgraça na vida. Tudo está dando errado. Nem reportagem. Nem gente aí com problema para eu fazer uma reportagem aparece. E aí começa a dar tudo errado. Sabe aquele dia errado? Você acorda de manhã, já dá com a cabeça na porta do banheiro. Da portinha das escovas de dente lá. Daí você sai e já enrosca o casaco e já rasga. E é uma sequência. Aí você começa a focar naquilo. E meio tem, né, amor? Você começa a ficar só preocupado com isso. Que o mundo está errado. Que você está errado. Que não deu nada certo. É isso. E daí o cara bestia. Mas hoje, não sei o que. Não sei o que que tem. Teu demônio. É. Teu demônio. É o primeiro que chama, né? É o mais conhecido, né? É o bem mais valioso que nós temos, né? Tempo. Tu sabe que pessoas que vendem o seu tempo não ganham dinheiro, né? E não impunham. Quando nós descobrimos que a melhor coisa que tem é comprar tempo. Talvez é tarde já, né? Não. Não, não. Tem muita coisa que você... Tem gente vendendo o tempo. Tem gente comprando o tempo. Uma dica daqui a pouco, quando o cara percebe, já é tarde, né? Percebeu o quê, cara? Que precisa comprar tempo. Que não devia ter vendido o tempo. Mas daí tu vai se lamentar por ter uma bosta de vida. Por ter vivido uma bosta de vida. Não. Tem que olhar pra trás e dizer assim... Que aprendizado, cara. Agora eu sei. As pessoas que estão em leito de morte, morimbunda, elas sempre vão dizer a mesma coisa. Tem até uma pesquisa nos malucos aí. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse amado mais e tudo mais. Aquela coisa toda. Cara. Tempo. Tempo. Ah, eu vou trabalhar minha vida inteira. Quando eu ficar velho, eu vou curtir a vida. Em qual é o T? Tipo isso. Entendeu? Não dá. Não dá. Então. Tempo. Hoje em dia, quanto mais gente vendendo o tempo... No egoisticamente pensando, melhor pra mim. Humanamente pensando, como precisamos ajudar essas pessoas. Sabe o que tu falou? Eu trabalhei muito com venda. Sim. Todo mundo vende. Só não enxergava nada. É. Todo mundo vende. Não entendeu, né? Claro que entendi. Mas todo mundo enxergava porque tu tava com venda, né? Isso. Mas todo mundo vende. Vende a pé, vende carro, vende carro. Vende onde? Vende ônibus. Tu vende tua casa? Exato. Vende onde? Vende. Tu andou de venda e todo mundo vende. Como eu tenho certeza, tu tá limpo mesmo. Tu não tomou nada antes de vim. Cara, eu descobri que ficar limpo é a maior loucura que existe, cara. Porque tu enxerga todas as cagadas dos outros. Aí você pensa, porra, eu fiz isso? Não, tu fez pior, cara. Então, assim, quando tu descobre que a vida é mais legal sendo limpo, que tu não precisa dizer assim, ah, eu mereço tomar uma cerveja no final do dia pra relaxar. Bom, tu merece o que tu quiser, né, cara? Cada um aceita o que quiser. Mas quando eu vejo que, pô, tu... A vida, ser careta é a maior loucura que existe, cara. É a maior loucura. Eu andava na loucura e achava que tava louco. Não, não. Porque daí você não tem como olhar pra todas as coisas que tão acontecendo no mundo e dizer assim, tá tudo normal. Não. Às vezes bate aquele negócio assim de, porra, era melhor ser louco e não ver tudo isso. Mas por isso que eu digo, viver limpo, viver abstemio, sem álcool, sem droga, sem porra nenhuma aí. Cara, é muito bizarro. É muito bizarro. Porque tu só vê loucura, velho. E antigamente passava despercebido. Por quê? Porque tu tava igual. É o surf da mesma onda. Tá todo mundo se lascando. Tu tá junto. Enxergar de fora, né? É, exato. Por que que o exército, antigamente as batalhas e tal, tinha um general que ficava em cima de um morro e nem entrava na guerra. Pode ver vikings aí, qualquer tipo de seriado que tu quiser. Porque quando você tá no calor da batalha ali, os soldados tão ali batalhando, voando sangue pra tudo que é lado, pescoço e braço e matança, tu fica cego. A saída pode tá atrás de você. Por isso que o general lá em cima, o rei, o capitão gritava lá, flanco direito, flanco esquerdo. Tinha que gritar, parecia que os caras eram uns... Cara, às vezes os caras já estavam do lado, o cara gritava flanco esquerdo, mas os caras estavam do lado. Mas não ouvem, né? Quer dizer, não veem. Eles precisam ouvir o comando, que são seguidos praquilo. E às vezes, eu sempre falo que terapia é isso, cara. É alguém de fora olhar. Por isso que não é aconselhado tratar parente, amigo muito próximo. Por quê? Porque tu vai começar a envolver muita coisa. Envolve muito, né? É, tu tem assim, tu tem muita... Cara, às vezes o problema é contigo, velho. Como é que tu vai tratar o problema que o problema é contigo? Tu vai dizer, vamos fazer o seguinte, agora vai ser uma terapia de, sei lá... De... Da poltrona. É uma das terapias. Terapia da poltrona. Bota o cara que tá com problema da tua vida na tua frente aqui, ele vai aparecer 3, 2, 1, pá. Quem que é? Tu. Fudeu, né, cara? Aí tu fica naquela, né? E agora? Faça o quê? Entendeu? Então, é desse jeito. Desse jeito. E pra trabalhar com hipnose, como hipnoterapeuta, existe alguma graduação, alguma certificação? Tem que ter muito estudo, né? Tem que se aprofundar muito em estudos da mente humana, né? Que não existe, teoricamente, a mente, mas ainda tem estudos da mente humana. Então, tem muito trabalho e estudo. E, claro, você tem que fazer uma certificação de hipnoterapeuta com uma escola que ensine realmente, né? Eu vou dar um exemplo. No nosso curso, quando eu participei, se não me engano, estávamos em 27. E eu não sei se atuando hoje tem 10. Muita gente vai pela curiosidade. Porque, assim, às vezes você quer fazer um curso de hipnoterapeuta pra tentar se entender, cara. Tu vai gastar lá 20, 30 mil reais num curso, que é mais fácil você pagar uma terapia e se entender na hora, né? Muito menos que isso. Entende? Então, tem essa certificação? Com certeza. A OMNI é uma escola que certifica, recomendo, quem quer fazer, quem não quiser também não tem problema, mas a OMNI, ela tem certificação e qualidade de ISO 9001 pros treinamentos deles. Então, todos os terapeutas saem praticamente na mesma linha, né? Aprendem da mesma forma. Então, o ensino é, tendo ISO 9001 é uma grande coisa. Porém, se percebe aquele feeling, sabe? Você leva jeito pra jogar futebol? Ah, eu jogo bem. Tu vai lá um perna de pau. Cara, abandona o futebol. Tu não vai dar certo. E pessoas que vão se identificar com isso. Como eu te falei, tem a parte divertida, a parte engraçada? Tem, mas tem a parte também que é dolorosa, sabe? A pessoa vai estar tratando com coisas que você, de repente, não tá preparado se você não estiver bem. Principalmente com dores que vão poder espelhar na sua própria vida, né? Então, uma certificação é muito importante e o estudo constante. Desde que eu comecei a estudar hipnose e hipnoterapia e terapias. E como eu te falei, até agora na faculdade continuamos estudando e vamos lá. Então, assim, é estudo constante. É muita leitura. Muita leitura, é muito conhecimento e é cada pouco saindo uma novidade, né? A neurociência tá muito forte nisso. Eu gosto bastante da questão do neuromarketing também. Trabalho bastante agora, tô fazendo mais alguns cursos de especialização em vendas, né? Até porque todo mundo vende. Eu tava brincando agora da venda, vende, né? Todo mundo é vendedor de alguma coisa. Se você não vende um produto físico, sei lá, um baralho, você pode estar vendendo conhecimento. Se você não vende conhecimento, você pode estar vendendo sonho. Uma casa própria, isso e aquilo. Você pode estar vendendo a tua própria... Tua própria vida. Você tá vendendo ela da forma assim, olha, eu segui esse caminho, eu não sei tal ponto. Tipo, mentoria. Então, todo mundo vende alguma coisa. A todo momento. E as pessoas adoram. Adoram comprar. Mas elas odeiam o vendedor. Então, você tem que ter um diferencial. Quando me busco, eu digo assim, ó, cara, o meu valor é esse. O meu produto que eu entrego, ele é exclusivo. Você pode pesquisar. Eu não baixo o valor. Não tô preocupado com isso. Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Eu não corro atrás do dinheiro. Nem é cliente. Eu faço minhas propagandas, eu faço meu marketing. Mas é direcionado. Direcionado. Até porque eu quero ajudar pessoas. Quem vem pelo preço, vai pelo preço. Sabe qual que é o meu diferencial como terapeuta? Eu não sou um terapeuta. Eu sou o terapeuta. Autoestima é tudo, meu irmão. Você não pode ser o Diego do Fala Tchê, do Portal Tchê. Você é o Diego. Sabe qual que é o prêmio do teu produto? Você. É isso que eu tenho pra minha vida. O prêmio dos meus clientes é o meu atendimento. Essa brincadeira, essa descontração que tivemos até agora, é assim que eu trato. Porque às vezes a coisa é tão pesada que se eu levar tudo pro lado negativo e focar nisso, a pessoa vai entrar num estado hipnótico de que aquilo realmente é um problema do mundo. Se a pessoa chega lá com um grande problema lá e eu... Cinco minutos conversando comigo. Cinco minutos. Nós chamamos de hipnose verbal. Não tem indução, não tem nada. É simplesmente bate-papo, metáfora e a pessoa já fica bem. Pra começar o processo. Então tudo é hipnose, tudo é venda, tudo é... É o diferencial. Então você tem que ser... Você tem que acreditar no que você faz, você tem que gostar do que você faz e você tem que entregar o teu melhor. E quando você tá sentado na frente de alguém, você tem que dizer assim pra aquela pessoa. Eu estou presente. Todo mundo fala de curso de oratória. É importante? É importante. Mas deveria ter um curso de escutatória, velho. Porque ninguém quer escutar ninguém. E muita gente vai procurar uma terapia porque ninguém ouve. Ninguém ouve. Então sentam lá e contam a história. Tá, mas tu veio tratar o quê? Ou só vim bater papo. Então, legal. Legal. E não tem problema nisso. Não tem problema nenhum nisso. As pessoas estão carentes, cara. Estão carentes. Elas estão se isolando cada vez mais. E esse isolamento é graças à tecnologia. Você não precisa... Chama no aplicativo, você vai pro aplicativo. Um dia você respira por aplicativo, né? É mais ou menos assim. Então, quando você começa a perceber isso, você tem que ter um diferencial. Qual é o teu diferencial? Eu disse. Eu falo sempre. Eu não sou terapeuta. Ah, hipnoterapeuta. Eu sou o hipnoterapeuta. O profissional desta área. A diferença total. Quer o que todo mundo vende? Não. Eu não vendo dessa forma. Eu quero realmente uma melhora. Porque eu quero depoimento dos meus clientes. Gente, assim. Olha. Foi caro pra caramba, mas eu tô... Eu faria tudo isso de novo. Por quê? Porque aquela proposta do carro de 400 mil por 10. Eu acredito muito nisso, cara. Muito nisso. Tem alguma coisa pra vender? Não, eu não tenho dinheiro. Não tenho interesse, cara. Qual é a desculpa que tu dá quando alguém te oferece alguma coisa, um sinal? Não, eu tô sem dinheiro. Tu não tem interesse, cara. Se o cara estivesse oferecendo... Ou o seguinte, sabe aquelas brincadeiras que eles faziam? Botavam o cara dentro da caixa lá e falavam assim... Você troca uma laranja por um milhão de dólares? Não! É mais ou menos isso. Você tá naquele mesmo sistema. Às vezes a pessoa tá lá fora batendo na janela do teu carro. Diego, o teu número da loteria... Não tenho dinheiro. A primeira desculpa que a gente dá o dinheiro. Não. Você quer buscar alguma coisa pra tua vida? Vai e busca, meu filho. Não dá mimimi da tua mente subconsciente. Essa desculpa esfarrapada. Não justifica, cara. Não tenta justificar o injustificável e explicar o inexplicável. E eu dei normal. E tá afinado, cara. Você se colou. Agora, você vai forçar e forçar e vai parecer que tá colado. Com uma dupla face, mas é só a hipnose. Eu antes que eu arranca a parede. Não, eu grudei só um pouquinho ali embaixo e botei. É só puxar? É. Claro, botei. Aí, só pra ele não ficar... Batendo. Pendido. Não sei se deve tá afinado isso aí. Acho que sim. Eu sabia tocar. Até que não inventaram de botar umas cordas e fazer um buraco. Tá bom bem, né? Tá bem, finalizinho. Tchau. Missing you Is still a right to smile Gotta think about you Every day now Was a time when I wasn't sure But you said mama, daddy There is no doctor in my heart now Said woman, take his long And come together fine All we need is just a little patience A little patience Yeah Some more patience Yeah Just a little I'll be walking the street tonight Just trying to get it right It's hard to see with so many around And all and all Open, swap and the crowd And I cheat someday But baby, the name I ain't come fast to the game Cause I need you Yeah, but I need you Oh, I need you Oh, I need you One This time Oh, I need you Oh, I need you Oh, I need you também. Sério? Cara, meus mais show. Você é do Gunnys? É do Pistolas? Gunnys. Gunnys Roses. Gunnys Roses. Guns and Roses. Show de bola, cara. A gente toca, faz mágica, apigantiza, trata doido. Foi isso. Foi isso que eu te falei. Eu não sou terapeuta. Eu sou hipnoterapeuta. E depois desse show, a gente vai se despedindo. Tchê, muito obrigado pela presença. Só deixa o meu microfone inteiro aqui, tá? Porque eu vou ter que entrevistar. Próxima vez eu tenho que ir, né? Mas vamos de novo. Muito obrigado pela presença. Foi um baita papo, cara. Um tempão que nós temos aí, cara. Cada palavra foi válida. Eu achei muito interessante essa nossa conversa aí, cara. Então, assim, fica à vontade e faz o teu merchan aí, cara. E é isso, cara. Se quiser liga pra cá. Eu nem vou deixar o número que é muito comprido. Tô brincando. Se quiser participar do meu canal do YouTube, eu tenho Misteriosa Mente. É, o Christian H&M. E tem minhas páginas no Facebook e Instagram, né? Facebook é Christian Hipnoterapeuta, Christian Heineck Moravski. E o Instagram é HipnoChristian, com Y. Hipno. Que é o Deus do sono. Show de bola, cara. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanha até agora. Pra você que quer assistir o Fala Tchê, sai todas as quartas-feiras, às 20 horas. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho